A desintoxicação iônica promove um bem-estar, harmonizando fluxos energéticos. E você sabe onde é que começa? Nos pés. Presta atenção. Dona Maria Pia vai fazer pela primeira vez uma desintoxicação iônica. O tratamento alternativo é uma desintoxicação do corpo, harmonizando os fluxos energéticos através dos pés. O esteticista Marcelo Teixeira trouxe o procedimento para a Teresina. A desintoxicação iônica, que é o Ion Food Detox, que a gente tem tanto divulgado nas redes sociais, é uma ionização feita através dos pés. Ou seja, ele é um aparelho de ionização que faz uma osmose reversa. Ele manda uma polaridade positiva para o organismo, fazendo com que o organismo desintoxique os metais pesados, toxinas do sistema linfático, melhorando todo o sistema imunológico também, porque ele auxilia nesse processo da imunidade. O tratamento começa com a pessoa colocando os pés por cerca de 15 a 30 minutos em um recipiente com água salgada. Dentro estão também eletrodos de cobre e aço, que equilibram os fluxos energéticos do corpo humano. Os benefícios é desintoxicar o sistema linfático, melhorar o sistema circulatório, ele promove o bem-estar, melhora a qualidade do sono, ele é um coadjuvante nos tratamentos de depressão, insônia, também quem sofre com fadiga, ele ajuda também o sistema urinário, digestivo a funcionar melhor. O resultado do tratamento, além de promover uma desintoxicação iônica que promove bem-estar, a cor da água vai determinar como está o organismo do paciente. No caso da água dela, estamos finalizando aqui a ionização, percebe-se que existem vários pontinhos pretos, vocês estão vendo aqui na água os pontinhos pretos, significa metais pesados. Esses metais estão aí por conta de vários fatores, dermocosméticos, perfume, alimentação também rica em ferro, ocorre também o aparecimento das partículas pretas na água. As espuminhas aqui e essas plaquinhas brancas já é do sistema linfático, uma desintoxicação vinda do sistema linfático da nossa cliente. E essa tonalização amarelada, laranjada, é do trato urinário, da bexiga, das articulações também. Ela até relatou que sente dores articulares e toma remédio, então isso se apresenta na água. Podemos perceber também umas partículas avermelhadas lá próxima dos pés, também dos glóbulos sanguíneos, também a purificação. E a dona Pia gostou do resultado. Apesar da água ficar com toda a coloração, a análise foi normal. Para realizar a desintoxicação completa é necessário outras sessões. O esteticista esclarece que algumas pessoas não podem fazer o procedimento. As contraindicações do uso do ionizador são pessoas que fizeram transplante de óvulo mórbano, mulheres grávidas que estejam amamentando, pessoas que são portadoras de marca-passos. Essas não podem fazer o procedimento. No DMAIS, todo mundo pode realizar tranquilamente. Ah, e menores de idade, crianças, não podem realizar o iono detox. E ele é rápido, 15 minutos? 15, 30 minutinhos. Impressionante, né? O bem que faz com certeza ao seu corpo e no dia a dia, claro.